O telespectador se relaciona com a Maria Imaculada da Concessão, ou a Rachele de Adão, marcando na presença e estudo de Jemen, Padre Juvito. Boa noite e bem-vindo, Mestre Jemen. Boa noite. Já que a Amo, se relaciona com a notícia de Bema que foi em Lido de Adão, a carregueira a Amo explica a importância no significado da Loura de Adão. Loura de Adão é importante, não é solenidade. Loura de Adão é importante, não é solenidade. Jesus Cristo também se relaciona com a história da Loura de Adão. A gente não sabe o que a Maria é tão grande. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Isso é um abraço. E também não sabe. Mas que da Loura, também é uma questão. Então, ele me questiona, Maria, a virgindade, a igreja continua na faca, e hoje, Tamba, Lourdes, Nossa Senhora, quando eu soube Santa Bernadette, Quando eu soube, euша. Então, ela abriu. Então, ela é a casa onde eu soube, agora eu soube. Eu soube de Ana. E eles me indicaram que eu soube. Meu Deus já lhe disse. Mas eu soube de Arte e Glaceiro, quando o surgiu, eu soube de Arte e Godeiro, eles me declararam em 1854. E aí a declaração que o Papa Piu nonu De enemies que a gente Bula O que a gente declara que o que a gente With a gente de que o povo Que serve um alíquo E a gente de que a gente É um alíquo Ou até ele Que o povo De Katie A gente não se vê E a gente A gente não se vê A gente não se vê E será que o Senhor é a verdade absoluta para o Senhor. O Senhor é a Igreja Timor-Leste. A Igreja Timor-Leste foi a Nossa Senhora Maria Imaculada da Conceição, no lugar padroeira Timor-Leste. Quer dizer, a Igreja Timor-Leste, você pode explicar o sentido da Igreja Timor-Leste? A Igreja Timor-Leste foi a Igreja Timor-Leste. A Igreja Timor-Leste foi a Igreja Timor-Leste, que foi a Igreja Timor-Leste. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando eu li a Igreja Timor-Leste falou, o Jai-me Garcia Golar, depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele foi o Gil e a Nossa Senhora Caixasam, para a Igreja Timor-Leste, que foi a Igreja Timor-Leste. A Igreja Timor-Leste foi a Igreja Timor-Leste, e ela foi a Igreja Timor-Leste. Ela foi a Igreja Timor-Leste. Era que é isso. NOSSA SENHORA NINIA, NOSSA SENHORA CONSAI TAMA, IMA FAMILIA, SIRA EM ROTO TORREZA, IE MATIMOR, SENTE IMA DEVOÇÃO, IIDA NYNE, SIRA MANIFESTA DIAK, SIRA NINIA FIAR, A Igreja de Maria é um alcanço de Deus, que é o filho de Jesus e a igreja. A Igreja de Maria é discipulada para a Igreja de Deus e Jesus Cristo, mas a igreja de Maria. Ele é o alcanço de Deus, ele é o Mário, ele é o Silêncio, ele é a família. Quando a igreja foi definida para o Filho de Jardim de 2018, E aí, o que é o pastor, a família e a Bíblia? Não sei demais, se você vai falar. Sim. Em 2017, eu não sei se eu morrer com a Bíblia, morrer com a Bíblia, morrer com a Bíblia. Agora, eu não sei se eu falo, se eu continuar com a família anterior, mas eu não sei se eu morrer com a família, não se preocupar com a Tuhan. Eu não sei se eu morrer com a sociedade, morrer com a família, morrer com a família, morrer com a família, morrer com a Bíblia. A Bíblia, eu não sei se eu morrer com a Bíblia, mas é um tema. Em 2018, o primeiro domingo de Arvêntu, o ano litúrgico de Arvêntu, eu não sei se eu morrer com a Bíblia. Se celebra a Bíblia, com a família Abut, a família Oematan, a família Roman e a família Morris. O que é o predicador, o que é que a família Hoto-Hoto é a família de Alarão, pelo menos fila, a família Neon, a família Laran, a família Fuan, a família Futarleafuan, e o que é que a família Fuan é a família de Alarão, e muita oficina Futebol, a família, Simu, Kous, Jesus Christu, a família Fuerna e Mãe 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 Mãe. O que é quusto que aqueles filhos, a família Xãn e a família, aos cães Fuerna e A família, são abadus e amadus e amadus. os milagros são abadus, os filhos são abadus e a família. A família Fuerna ea família. Os teus filhos são abadus, O que estamos fazendo é que a família se conhece sobre os que estão juntos. A família se vê. A família se vê. A família se vê. A família se vê. Mas a família se vê. Então, a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem um dia que vocês estão fazendo a vida, e é uma família muito grande, a família que é muito grande, a gente tem muita reza, muita gente tem uma grande grande, mas não é uma hora de ter uma vida. Dias, Amo, isso é muito confuso, não é uma senhora que eu não vou falar. E o que eu quero dizer, é que na escola, a senhora falava, Ema bem bem, mas será que você aceita a realidade? O que acontece agora? Nossa Senhora Ema, Nossa Senhora é a Maromaquita. Ema não tem que colaborar com a Maromaquita. A gente não aceita. Maromaquita oferece oportunidade. PorInstitüs da Expressão Espírita para Mary, O Evangelho de Sal Nice Brasil, o Evangelho de São Lucas e com a quantidade de barna... Os professores de dizer que você tem que morrer. Como eu sei e meu Jesus, Por buriedas de Deus, Então, Maria, ela colabora com a Maromak, 100% de carrega, Maria é total. Então, Maria é especial para a Maromak. Maria é especial para a Maromak. Maria é especial para a Maromak. A Maromak é especial para a Maromak. E a Maromak é especial para a Maromak. Maria, ele é especial para a Maromak. O que é o que é o que é o que é? Maria é especial. Ela é uma vida, e ela é uma vida desde que ela não se mora. Ela é especial. Essa é a vida. Maria é preparada para nós. Ela é uma dogma, ela diz que ela não se vê, ela diz que ela não se vê. Maria é uma mãe. Maria, amiga Maria, Dona Maria, ela quer que ela se apre... prepara o mundo, a ela selvagem, a ela que ela se aprecia, e o que ela... ela não realiza Maria. Maria é especial. Eu, Maria, 48... andando a pria de Jesus Cristo, e a pessoa é para o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é, não é? Jesus Cristo é o único mediador A Maria é um instrumento que a Maria usa a porta do céu. A Maria é um papel importante. A Maria é um papel importante. A Maria é um papel importante. A Maria é uma missão. A Maria é um papel importante. A Maria é um papel importante. A Maria é um papel especial. ihre couleur e nós. Maria nos chamam de Fátima. A Maria nos chamam de Fátima. Eles nos chamam de Inmaculada Concesión. Sefortaram diferentes detalhas aos finos laterais. E aos canais, aos vivos, aos com liens, Mae disse que em May eどう challenges isso? ela faz a Maria se tornou poderoso também. E digamos que nós experimentamos são de São Bernardo. Então, é uma experiência estranha, porque nós não fez nada. E é importante dizer que nós sabíamos que nós não nos garotávamos. Obrigada pela presença.